Para a declaração de voto, o Partido Socialista registra que a Câmara Municipal afirma ter mais competências e mais capacidades do que aquelas competências que afinal quer assumir. Tem competências, mas não as assume, não assume as competências que diz que tem, portanto há qualquer coisa aqui que realmente não se compreende. Registramos também que o Presidente da Câmara fala nesta discussão sobre competências de ação social, sobretudo aquilo que são outras competências que não consegue resolver e que nós também queremos ver resolvidas. Dizer já agora e acrescentar que percebemos hoje porque é que não há transferências, mais transferências e mais delegação de competências nas juntas de freguesia, porque nas palavras do Sr. Presidente só há delegação de competências ou só deve haver delegação de competências quando há o pacote financeiro efetivo, ou seja, esta Câmara assume que não quer fazer esta transferência de competências com o pacote efetivo para as juntas de freguesia. Muito obrigada.